Deixa eu ver o que mais. Alguns heróis estão muito desbalanceados. Não, o site eu não sei, meu amor, porque mandaram pra mim lá no... Qual o nome? Eles fizeram o upload e me mandaram lá no... no Telegram. Eu baixei lá pelo Telegram. Não foi no site, foi no Telegram que eu baixei. Foi no Telegram, gente, que eu baixei os arquivos. Agora eu não sei como que eles fizeram isso no upload. Nossa, dois youtubers de Yaday Carey, chocada. Olha, tá vendo que virou a câmera? Agora o... o Yaday Carey e o suporte vai no top. Minions have spawned. 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 Ah, mano, tem alguns... Tem alguma coisa me ferroando Você fez uma péssima escolha, meu amorzinho Graçando o incidiar aquela hora ali na trocação No nível 2 Achando que ia me solar Jurou, né, querida? Jurou? Até que eu perguntei a jogar muito Pra querer solar buaque Te manca com essa bola Agora eu te como de novo O nível 6 tá como? Ah, eu pensei que travou Nada de novo, nada de diferente Lombo invade acho que atrapada Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Graçando ouro Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! O que é que tem uma fuckies aqui? O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? Por que tem uma fucking zona no meu midi? Senhor da morte, vem aqui! O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? Tenta entrar com outro e-mail, Tiago! Vou aproveitar que a Arya tá lá no top! Não, se ela for lá pro top só pra morrer! O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? Vem pra porrada cebosa! E a bobase! O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? O que é que tem uma fuckies aqui no meu midi? Não dá nada não, Gabriel! Relaxa! Se der bão, eu vou! Peraí! Nossa! Então, o dinheiro funciona assim, cara! Você vai ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito, só que... Já sabe, né? Tipo assim, cara Se você der Last Hit, você vai ganhar ouro a mais E XP a mais Se você errar o Last Hit, você vai receber um valor 6 de ouro Entendeu? Nossa, quase que eu morro Vou ficar aqui, né? Vai que o Ex-Zero zaga no meio da rua Tô jogando no Android, amor Oi, Eduardo Oi, Eduard, desculpa A ult dela reseta Tipo, não é que reseta, ela ganha dashes Três dashes E seja bem-vindo, Eduard Ainda dá dano mágico Eu vou lhe matar aquele Aquela boneca É a Vayne Beijos, querida Fica invisível aí, caçamba Fica fudida Vem, meu rabadão, querida Obrigado Eu sou muito bem agora, Ari Querida Nossa, meu nome é jogar de Ari Muito broca essa boneca Deixa pra mim Vem, meu rabadão God lei Top turret Estou muito atrapando Atrapando Vai Atrapando Facilada Você está Esta Esta Uai, Renato, foi só lá do bebê, eu. Eu baixei pela internet, amorzinho. 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 Puta que pariu! Vem que meu rabadão tá pronto, querida! Vamos lá! Tá chocada? Tá difícil? Tá difícil? Ah, errei! Obrigada, Ju, pelo follow, princesa. Seja bem-vinda! Hum... Depois eu faço um negócio. On my way! On my way! O que é isso? Ah, me matou, cebosa, mas eu matei ela com a queimação. Agora eu vou ficar fozinha, querida. Glória Groove. Hum, fazer um casado vazio. Hum, fazer um casado vazio. Reserva. Olha aqui, menino, quantos centímetros você tem? Sei que eu sou profunda, mas seu pau cabe também. Obrigado, Alex, pelo follow. Seja bem-vindo. Ah, mano, morri agora, cara. GZ, acho que esse MVP é meu. Não é possível, cara. Você não quer dar duas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.